Gente, essa aqui é a Cindy, a coisinha mais fofa que tem nesse mundo dessa cachorrinha. Ela é muito assustada, ela é jovenzinha, pequenininha, ela é um amor de cachorrinha. Ela só é muito medrosa, mas nada do que amor, paciência e dedicação não vençam, né? É isso aí, gente!